o pessoal graça e paz tá tudo bem com vocês um dia boa tarde bom tudo pra você good morning buddies good afternoon good evening a los hermanos que nos assista que nos mira de toda latino américa muchas gracias por todo solo tengo que agradecer buenos días buenas tardes vamos que vamos pessoal vamos saindo aqui da zona de houghton vou deixar aí pra vocês na descrição aí a localidade é uma localidade bastante interessante que pertence à zona de halleshurt vai ficar também toda a descrição do lugar pra vocês verem é uma zona com bosque aqui bem fechado a zona agrícola como eu tenho mostrado sempre pra vocês nesses vídeos que aqui pra muita gente que pensa que só tem estrada boa e que problema só existe no brasil a gente sempre deixa claro que não que as estradas estradas em todos os lugares do mundo tem estradas boas estradas não tão boas a estrada é pavimentada a estrada não é ruim do todo já passamos aí eu já mostrei pra vocês aqui nessas séries olha o houghton é o nome da localidade que a gente tá saindo aqui é eu já mostrei pra vocês vocês aqui nessas séries vários tipos aí de de locais diferentes para vocês verem para vocês conhecerem aqui no reino unido mais especificamente na inglaterra o reino unido como eu já disse em outros vídeos talvez seja esse primeiro vídeo teu que você esteja assistindo nosso canal reino unido é composto pela inglaterra país de gales escócia e irlanda do norte a grã bretanha é só a ilha onde está a inglaterra escócia e país de gales quando tratam de grã bretanha estão falando desses três países a irlanda do norte não entra a irlanda do norte entra no reino unido e quem vai sair da comunidade europeia é o reino unido ou seja são esses quatro países aí que eu disse irlanda do norte escócia país de gales e inglaterra que vão deixar o reino unido devido ao brexit depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como é que tá toda essa situação o que eu tenho conversado com os britânicos a realidade que a gente tá vendo é as informações que eu estende dentro do parlamento e uma série de coisas bacana aí que eu vou passar pra vocês sempre trazer aí o máximo possível de realidade de como isso aqui funciona porque tem muita ilusão em cima disso tem muita conversa que não condiz a realidade é muita conversa conversa de conversa de conversa conversa as pessoas conversam por conversar conversa de boteco como diz aí no brasil mas que não é a realidade que não diz a verdade é se especula muito sobre o segundo referendo isso não vai acontecer eu já adianto pra vocês porque já foi votado pela câmara dos comuns só tem 150 votos eles teriam que ter mais de 300 votos para ter um segundo referendo isso não vai acontecer às vezes chega aí as notícias que vai ter um novo referendo é um novo referendo não tem nada a ver com referendo brexit é se vai sair com acordo que tipo de acordo é outra coisa não tem nada a ver as pessoas fazem muita confusão nisso e sai muita conversa fiada em cima disso depois eu vou esclarecer direitinho para vocês no vídeo vocês vão vendo aí o quanto é bonito esses lugares pessoal a estrada do pavimento não tá tão ruim aqui é até bom tá a gente às vezes vai em locais aí de estrada de chão que tem que andar bem devagar mesmo mas vocês podem ver vocês podem aí constatar que o pavimento é bom a imagem pessoal me diga aí se tá boa se não tá como é que tá aí as coisas com vocês aí pelo brasil pessoal hermanos de venezuela muita graça me diga como está todo por aí com o guaidó com todo esto que tá a passar por aí pela política valentino muitas graças querido por todo e vocês vão acompanhar agora a gente vai entrar dentro da cidadezinha aqui esse vídeo nas estradas é sempre dez minutinhos só que eu partilho com vocês algumas informações mostro algumas sinalizações enfim um pouco da nossa realidade obrigado para você que acompanha que tá sempre aí do outro lado que ajuda a divulgar muito obrigado só tem que agradecer também agora a gente vai começar a entrar aqui dentro da cidadezinha vocês vão ver na sinalização que é 30 milhas a velocidade eu já disse para vocês a questão da velocidade aqui na inglaterra é muito sério tá isso dá muita multa mesmo 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 eu tenho colegas aqui que foram multar duas três vezes por dia isso dá muita multa muita atenção na velocidade para fazer as coisas corretamente aqui é uma zona na entrada de Halleshurt que já é a cidade a cidadezinha ali naquela localidade que a gente estava era Routon aqui já é Halleshurt então aqui já é uma cidadezinha vocês estão vendo aí que tem bastante concessionária de automóveis nós passamos aí pela pela Nissan, pela Subaru vamos entrar numa zona aqui às vezes balança um pouco aí mas é inevitável tá pessoal que vocês estão vendo aí que que é falha do asfalto e é inevitável que uma vez ou outra balança vejam vocês que o caminhão do lixo tá parado os outros carros vão parando atrás ninguém buzina ninguém chateia nem nada o pessoal espera se tem passagem eles passam se não tem todo mundo a espera isso acontece muito comigo aqui também quando eu vou manobrar eu tenho que fazer alguma manobra só ligar os quatro pisca e fazer a manobra eles param me ajudam muito muitos motoristas descem do carro pra me ajudar a fazer a manobra pra me dar a sinalização e isso aqui no Reino Unido é fantástico a educação deles no trânsito é mais um lugar lindíssimo aqui nós estamos na costa leste da da Inglaterra tá bem pessoal? é mar aí do lado sair aí em linha reta vai dar ali pro lado da Alemanha pra Holanda nós estamos na costa leste tem muito parque aqui tem bastante a vegetação tá boa nós estamos agora vocês que gostam de saber temperatura 15 graus são 9 horas e 35 da manhã que eu tô gravando esse vídeo de hoje quarta-feira Wednesday miércoles e nós estamos a uma temperatura agradável pra mim essa temperatura tá bastante agradável não tá tão quente lá em Portugal já tá bastante calor pessoal o pessoal que tá vivendo em Portugal aí já tá reclamando do calor porque já está bastante calor vocês vão vendo que vocês estão andando comigo aí dentro da cidadezinha vocês estão vendo que é uma cidade tão pequena é uma cidade bem espalhada que tem muitos habitantes tem uma força industrial até boa não é uma cidade parada sem empregabilidade isso tem bastante empresa bastante indústria aqui são muitas zonas industriais aqui em volta e vocês vão admirando aí mais um pouco da arquitetura do Reino Unido eu vou entrar aqui já à esquerda nós vamos pegar aí sentido A12 nesse momento eu estou na A144 pessoal que gosta de se localizar estou fazendo aqui uma conversão da A144 é estreita esse caminho aqui daqui lá pra baixo vamos pegar bastante estradinha estreita mas o pavimento está até bom o pavimento não é ruim não é a estrada que é estreitinha mesmo olha as casas pra vocês verem aí as casas do lado direito são só casas boas pessoal lugar muito bonito esse aqui vamos seguindo A144 sentido A12 A12 que dá lá em Londres um dos destinos dela chega a Londres na ponta dela vai chegar lá em Londres pessoal eu vou ficando por aqui foi mais um vídeo das estradas deixa aí o teu comentário a tua sugestão aquilo que você quiser que eu puder ajudar beijo no coração e até o próximo vídeo se Deus quiser o próximo vídeo o próximo vídeo